MÚSICA 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 Estamos iniciando mais um programa Jornal Sertanejo na TV Hoje com gente maravilhosa, estamos aí com o Luizinho do Box Com o senhor José Gonçalves de Lima Com a nossa Gina de Angeli A nossa artista de cinema, cantora, Jacir Ferreira E estamos também com o Pique Massaro E o Du, Vitória Regia E o nosso maestro, Mantovani E a Thaís, é aquela que está com a gente desde o primeiro programa Que está aí com a gente servindo o nosso cafezinho caboclo, né Thaís? Bifê chuchu com morango É um bifê chuchu com morango A Thaís é uma lição de vida Thaís, fala um pouquinho de você, Thaís Eu sofri a AVC tem 10 anos Eu estava, perdi a minha memória Até dos meus familiares A minha irmã vendeu meu apartamento Vendeu meu carro Meu irmão do Rio de Janeiro Contratou o melhor professor Fiz acupuntura, fiz fisioterapia Esta é uma lição de vida, gente É uma emoção muito grande quando eu falo com essa moça Eu estou agradecendo a você Você, eu fiquei 28 dias no hospital Foi você que me visitar todos os santos dias O Sérgio Reis, a Sula Miranda, a Marciana Foi só isso Os meus amigos Não vi mais o meu amigo Deus lhe pague, viu, filha? Deus abençoe Vamos conversar com Luizinho do Boc Tudo bem, Luizinho? Tudo bem Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus E você, Maria José, através do Jornal Sertanejo da TV Muito obrigado pelo convite Obrigada a você Você, Luizinho do Boc, você era lutador, né? É, eu fui lutador durante 8 anos E a sua treinadora é 25 Muito obrigado pelo convite Pode me convidar também Obrigada por você pertencer a essa casa Que é a Ibra, Instituição Beneficente Brasileira Recanto do Artista O que eu puder fazer, pode contar comigo Eu tenho um presentinho aqui pra você Olha, obrigada, obrigada Olha A luvinha do Boc Olha aqui que linda Quem quiser treinar com você, qual é o seu telefone? Meu telefone é 97767848 Muito obrigada a sua presença Obrigado a você Eu vou treinar com você, sabia? Com certeza Vou treinar, vou dar soco ao doidado Parabéns, Maria José, pelo programa Parabéns pelo Jornal Sertanejo Que está aqui, né? Obrigada Parabéns, obrigado E eu represento a Associação Cultural Cantinho Sertanejo Na região de Santo Amaro Eu tenho um trabalho já bem solidificado Que é a Domingueira Sertaneja Em todos os céus da Prefeitura de São Paulo E claro, representando agora O do Vitória Regia Rádios do interior Do qual já fiz uma visita A algumas cidades Um abração pro pessoal de São Miguel Arcanjo Buri E assim por diante, né? Vitória Regia Vocês já fizeram acho que 4 CD É isso 4 CDs Não, 1 LP e 4 CDs E agora, recentemente, nós fizemos Nosso DVD que está novinho em folha E que você nos deu Nossa, CD e DVD DVD nosso, né? Isso E você nos deu a honra de participar dele Estar lá e abrilhantando, né? Muito bem Uma honra muito grande Mas vamos chamar agora Que é o Seu Faria Seu Faria no palco Seu Faria é só alegria É um eslogão que eu resolvi adotar Para retribuir A alegria que o público sempre me deu Já que sou artista desde os 9 anos de idade Por isso, Seu Faria é só alegria Muito bem Você é presidente da CICAM hoje A CICAM, Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais É uma das poucas que tem sentado na cadeira do presidente Um autor, um intérprete e um músico reunidos numa só pessoa Esse dia eu estava assistindo a um filme do Mazaropi Da você lá Eu participei do último filme do Mazaropi Com a minha dupla Danilo e Daniel Muito lindo, muito feliz Nós estamos lá 3 minutos e tanto num filme Que na época era de grande bilheteria Então é só orgulho, é a razão da minha alegria Muito bem, vamos agora de música Vamos lá Opa Eu sonho é ter o meu nome dentro da sua gentinha A Tesséia respondeu A Tesséia respondeu Tem hoje na apertadinha Meu sonho é ter o meu nome dentro da sua gentinha A Tesséia respondeu Tem hoje na apertadinha Logo a Tesséia respondeu A Tesséia respondeu A Tesséia respondeu A Tesséia respondeu Às ontem na lanchonete, pique-stop e refeição Treze horas com certeza vai firme pro munilhão Da força, comunidade, não falta reunião Meu sonho é ter o meu nome dentro da sua jantinha A teteia respondeu, tenho a agenda apertadinha Meu sonho é ter o meu nome dentro da sua jantinha A teteia respondeu, tenho a agenda apertadinha Às catorce, encoa a mãe, vai ao sopinho do centrão Às quinta e na base, a casa de bandeira na mão Dezesseis, vem a lição, fora de maio A linha dezessete, na internet, vai voltar com fome um dia Dezoito depois da cunha, acabou-se a liberdade Dezenove aos vinte e três, falando a faculdade Meu sonho é ter o meu nome dentro da sua jantinha A teteia respondeu, tenho a agenda apertadinha Meu sonho é ter o meu nome dentro da sua jantinha A teteia respondeu, tenho a agenda apertadinha Meu sonho é ter o meu nome dentro da sua jantinha A teteia respondeu, tenho a agenda apertadinha Eu sou chegado com a agenda apertadinha Mas quem não gosta, deu a agenda apertadinha Vou dar o meu nome dentro da sua jantinha Muito bem Você é compositor, você é cantor, você sempre teve dupla, é isso? Sim, sim, eu tive a dupla que inicialmente se chamava Du Paranaense O meu pai que já se foi nos anos 60 Talvez a primeira, a primeira sexta vez universitária Qual é o seu telefone para show? Ou o telefone da SICAM, como é que é? O telefone para show é para particular Certo, certo 606-1969 E o pessoal que estiver interessado em ter o seu telefone Então procura a SICAM 3224-1700 Quero mandar um abraço para toda a equipe da SICAM Que independente de realizarem o seu trabalho A sua obrigação de trabalho Dão um pouquinho mais Ou muito mais através de carinho De um atendimento perfeito Legal A todos os autores e intérpretes e músicos E nós vamos tomar um cafezinho aí com a Thaís E voltamos já já, muito obrigada E tem que ser E tem que ser Aquele que todo mundo já conhece Que corre o refrão Eita cafezinho bom Neografe Neografe Especialista em impressão de jornais Revistas Livros Cartazes Capas de CDs Flyers Entre outros Há 10 anos imprimindo qualidade Confiança E satisfação ao cliente Consulte-nos Temos sempre a solução ideal para o seu projeto www.neografe.net Fone 33332474 Temos sempre a solução ideal para o seu projeto Temos sempre a solução ideal para o seu projeto Temos sempre a solução ideal para o seu projeto Temos sempre a solução ideal para o seu projeto Temos sempre a solução ideal para o seu projeto